eu sou assim pessoal aqui no rio feio pesco 20 minutos cada ponto meia hora se puxar espera um pouquinho mais se não que o piausul rio aqui é água no rio é rasinho tal se o peixe estiver no poço ele tiver comendo ele ele acha isca ainda mais um tanto de isca que eu pois geralmente só põe três vara quando eu venho eu armei essas aqui porque eu vou alternar bastante entre as iscas chegou o frio eles não estão comendo muito bem então tem que achar as isca que eles querem aí eu alterne entre frango coração já já uma mostra aí para vocês as iscas que eu vou usar beleza pessoal então vou ficar um pouquinho aqui já faz mais meia hora que eu tô aqui vou ficar um pouquinho porque eu vi um peixe rebordando ali se não eu ia mudar de ponto já o xiii o que que é e é ah não o xiii não é piausul não tá muito parado para ser piausul eu acho que é cagado a lá pessoal é maior deu umas cabeçadas igual piausul no começo eu achei que era que era peixe olha o tamanho e o tamanho disso e pegar na linha senão vai você vai quebrar minha hora e o tamanho é o pior que eles e briga é igual e o tamanho briga é igual e o tamanho briga é um peixe que eu vou fazer tudo e soltar o bichinho foi pessoal calabresa é aquela tradicional dois canas eu corto aqui ó né para não girar não ficar girando água faça assim é tipo de um triângulo esse aqui aqui eu guardo que eu vou escapar pegar piausul aí eu guardo aqui ó e anzolzinho duplo moriguem o moriguem chinu número 5 igual a escacarangueja e o piausul que eu peguei por último no vídeo aí foi assim meu pai pega assim uns três piausul já da temporada eu peguei tudo assim ó nesse tamanho eu peguei tudo assim que eu gosto de uma isca mais é mais ajeitada né umas isca maior ó e é assim que eu isso que a calabresa E aí 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 Olha lá pessoal Mais um Pode mudar de lugar Quando é assim O meu amigo Renato lá do canal Renato Pesca Pescou aqui um dia pegou oito piausul pessoal Olha hoje hoje só tem caga do Renato Sua ceva aqui só tem caga do cara Olha isso Mais um Ó Esse é menorzinho um pouco Ó Tamanho pessoal Ah pode mudar de lugar hein Quando começa assim Pode mudar de ponto Só tem caga daí Olha pessoal Tamanho do jacaré Dá pra me enxergar porque é muito raso Olha lá Olha lá Olha lá Já tá Linh Tamanho É Molina 溢 Olha I O Pessoal, fui ligeiro, hein? Inacreditável, hein? Fui ligeiro agora, hein? Rapaz do céu! Quase percavaram, rapaz, que rapidez, hein? Peguei aí, pessoal. Vamos ver, está na piranhinha. Ó, preguentinha. Ó, ó, piauzinho, viu, pessoal? Ó, piauzinho. Ó o que que é. Ave Maria! Está cheio aqui no rio feio desses bichos, hein? Ó o tamanho da piranha. Viu? Olha, pessoal. O tamanho... Puxa igual piau essas bichas. Na calabresa, ó. Ó. Ai. Ai, que brevara, né? E aí 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 Olha o tamanho disso, pessoal. Olha. Que bicho enorme, ó. Pessoal Vamos soltar o bicho. Vai. Vai. Foi. E aí, pessoal. Piau Sul, ó. Ah, foi pro toco. Ah, não acredito. Era o Piau Sul, pessoal. Esse aqui, ó. Ó. Já chegou um Piau Sul aqui, ó. Ó. Tá quebrando o caranguejo, ó. 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 Vou deixar, ó. Só pra vocês verem. Ó como é que ele tá quebrando o caranguejo, ó. Ó. É Piau Sul grande, pessoal. Ó. Tá vendo? Ó. Tem que deixar ele levar. Ó. 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 Ó, turma. Não pode fisgar. Tem que deixar ele levar mesmo. Ó. Ó. Vou facilitar pra ele, que ele tá quebrando o caranguejo. Ó. 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 Tá vendo? É Piau Sul grande, viu, pessoal. Piau Sul grande. Ó. 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 Ó, ó. Eu tirei da boca dele. Ó, o ó. Ó. Pessoal. É Piau Sul grande. Olha, cara, dá tempo de eu ter fisgado, hein, pessoal. Aí, pessoal, deixei levar bem, mas perdi de novo, eu não sei, ou é pia alçô pequeno, ou pia parinha, não tô conseguindo pegar ele, vou mandar um caranguejinho bem pequenininho, bem molinho, eu vou macetar ele antes de arremessar, vamos ver, tem calabresa ali, mas ele não tá aceitando a calabresa, vamos no caranguejo. Ah, é nada. Ah, pessoal, perdi o peixe. Ah, não, eu não acredito. Ainda fiz um esquema, ó, quebrou o anzol. Ah, não, não é meu dia. Ainda fiz um esquema para sair da pauleira aqui, que foi puxar a corda ali. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vamos lá. E aí, garoto. E aí, pessoal. Vem num tiro pra cá, pessoal. Aqui, tranquilo. Aí, pessoal. Aí, turma. E aí, turma. Que dificuldade pra pegar esse peãozinho, hein? Acho que comeu uns oito caranguejos, meu. Um monte de calabresa. Mas no final consegui fisgar ele. É bom, viu, pessoal? Ah, escapou, turma. Não era pra me tirar. Meu Deus, turma. Ai, meu Deus. É hora de ir embora, pessoal. Uff. Uff. Meu Deus, turma. Meu Deus. Turma do céu. Era um troféu. Era um troféu, turma. Meu Deus. Aí, turma. Finalizar a marro um dia. De pescaria no Rio Aguapéi. Pessoal. Tive três chances de piauçu hoje. Claro. Uma foi pro toco. Uma perdeu aí na hora de coar, como vocês viram. Mas é assim mesmo. Não sabia que tinha aquele toco ali. Já tirei dois, três piauçu aqui. Nunca enroscou ali. E o de cá, eu acho que não é porque eu forcei também. Porque é a mesma tralha de sempre. Eu sempre faço desse jeito. Sempre tirei piauçu. É que faz parte. O bicho tamanhoso. Hoje só tava comendo no filé do caranguejo. Tinha que arrancar a capa dele. Pra ele poder morder. Chegava aqui e puxava. Vocês viram aí. Chegou arrastando. Não quis calabresa. Não quis peito de frango. Só o caranguejo sem a capa. Só o miolo dele. É incrível. Incrível. Cada dia é um dia, né? Mas só em parte. Pescaria é isso aí, pessoal. Nem sempre acerta. Nem sempre tira os que puxa, né? Faz parte. Agora vambora. Estamos longe de casa. Eu tô sozinho hoje. Até desci subir as coisas tudo lá. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo. Eu vou mostrar a pescaria como ela é. Tá bom? Bora lá. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.